Bom pessoal, tô chegando, mais informações, sou o Hilde Fagone, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias. Hoje é 30 de setembro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Vamos falar de Ciro Gomes, ele foi ao pânico dar uma entrevista e, bom, o coronel do Nordeste não perde as raízes, né? E escuta essa. Em novo ataque contra Bolsonaro, Ciro tem ataque estérico. Tem o vídeo aqui, gente, mas é da Jovem Pan, não posso passar, entendeu? Então, por isso, infelizmente, eu vou ler a matéria para vocês, depois vocês dão um pulinho na descrição e conferem. Cara, eu vi aqui o vídeo, gente, o cara fala, fora dessa parte da histeria, a parte da entrevista, é um absurdo pior do que o outro. Eu fico olhando e falo, cara, será que ele acredita mesmo em tudo que ele diz ou ele acha que o povo acredita no que ele diz? Bom, vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Aprete-se nas notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Para adicionar a sua coleção de surtos e ataques estéricos, Ciro Gomes atacou o presidente. Jair Bolsonaro na tarde desta terça-feira, 29 ontem, durante participação no programa Pânico da Jovem Pan. Indagado sobre a condução da pandemia por parte do governo, Ciro logo disse, eu considero Bolsonaro um boçal genocida. Olha o linguajado do cara, começa com boçal, né? Isso já mostra a ignorância do cara. Aí ele coloca genocida, já mostra a manipulação dos fatos, ou seja, né? E prosseguiu, se você tomar a América do Sul, menos o Brasil, eles têm 10 milhões de habitantes a mais do que nós. Têm a mesma contradição de renda. Se tem algo melhor, é para o Brasil, que é o mais rico de todos. Têm o mesmo clima e todos eles juntos têm a metade das mortes no Brasil. Cara, é uma comparação pra lá de idiota, né? Apesar de fazerem parte do mesmo território, entre aspas, são condições diferentes. Ah, o detalhezinho, gente, não é o mesmo clima não, tá? Não é o mesmo clima de jeito nenhum, né? Só na cabeça dele, né? Que... Só porque estão na América do Sul, tem o mesmo clima do Brasil. Ultimamente, a vida de Ciro Gomes se resume aos ataques contra Bolsonaro. Ele imagina que vai ganhar pontos adotando esse tipo de conduta. O que ocorre é exatamente o contrário. Ciro é extremamente oportunista, mas minimamente inteligente. E aí tem aqui a matéria, pra quem quiser ver o vídeo, né? Eu acho legal, deixa eu ver, eu acho legal é que ele vai com tudo, gente, pra cima do Bolsonaro, né? E ele ataca o presidente Bolsonaro e aí ele mostra toda a descompostura dele. Porque ele fala assim, ah, tem 10 milhões a mais, né, de população. Só que tem um detalhe, presta atenção, cada país tem um governo, tem uma fronteira, tem um espaço, tem uma cultura diferente, tem um sistema diferente, né? Cara, são N fatores que você for colocar na mesa que diferencia, né? Que diferencia o Brasil da América do Sul, da América Latina, seja lá como ele queira colocar, né? E aí ele querer fazer um julgamento de que lá foi melhor do que aqui, né? É muita idiotice. Vamos pegar, por exemplo, olha, vamos lá, vamos fazer um apanhado rápido aqui pra mostrar o quanto o queridinho Gominho, né, o Gominho tá equivocado. Você pega, vamos juntar a América Latina, olha lá, Argentina, por exemplo. Olha a situação da Argentina. Tá um caos terrível. Pula pra Venezuela. Pronto, nem se fala, gente, mas nem se fala. Bolívia, a coisa não tá boa, né? Você desce ali pro lado do Uruguai, Panamá e a coisa vai só empinando. Vai só dificultando. Você tem que ver a questão de proporcionalidade de país pra país. Tem que ver o ambiente do país, que clima está nesse momento no país. Não é porque aqui nós estamos no inverno que lá na Argentina vai ter... Você vê, se eu não me engano, na Argentina neva. Se não me falhar a memória, né? Lá neva. Aqui no Brasil neva? Não neva, gente. Nós temos umas nevezinhas muito ralinhas em determinados momentos dos anos, aí no lado do sul, mais ou menos aí, porque é muito frio. Mas vamos dizer que o Brasil não neva. Não dá pra considerar como neve. Agora, na Argentina você tem neve. No Peru, por exemplo, você tem frios que é muito mais do que aqui. Ora, mas não é o mesmo clima? Né? Não é o mesmo clima? Você tem também a questão de quantidade de pessoas por metro quadrado. Que é outro ponto que tem que ser visto. Né? Enfim. E por aí vai as questões, né? Agora, o outro ponto é que ele diz que Bolsonaro é genocida. Aí eu fico me perguntando, foi Bolsonaro quem fechou as escolas? Foi Bolsonaro quem fechou os comércios, que deu lockdown? Foi Bolsonaro que insistiu em fazer o carnaval em fevereiro? Né? Foi Bolsonaro, gente? Por acaso? Não, foi tudo o contrário. Bolsonaro não queria fazer o carnaval. Bolsonaro falava num controle das fronteiras. Mas ninguém quis saber disso. Agora todo mundo joga a culpa pra cima dele. E aí a gente vê o quanto... E quando ele... Eu acho legal a frase que ele usa. Ele fala boçal, né? Eu acho bacana como ele coloca nesse contexto. Aí você vai assistir a entrevista, essa mesma entrevista dele aqui. E você vê que o boçal é ele. Porque, ó, você vê, ele fala um determinado ponto na entrevista. Alguém pergunta sobre Lula, candidato. E ele, dentro de uma resposta, ele fala o seguinte. Lula não tem... O PT não tem chances... As chances são mínimas de ganhar aqui no Brasil. Em todo o Brasil, as chances são mínimas de ganhar. Aí ele fala, eu não vejo, né? Ele fala, eu não vejo PT com chances mínimas de ganhar aqui no Brasil. Também não vejo nenhum boçal bolsonarista. Eu achei legal quando ele usa a frase. Boçal bolsonarista. Porque revela a raiva, o ódio, o rancor que ele tem de Bolsonaro. Quando ele fala de Lula, ele fala Lula. Quando ele fala de Bolsonaro, é boçal. Você vê que tem... É como se Bolsonaro fosse um osso atravessado na garganta dele, né? E aí ele fala que, segundo ele, também não vê nenhum Bolsonaro. Aí vai falar do Celso Russomano. E aí eu acho mais interessante, que é aí que você vê, gente, o cara... A falta de escrúpulos do Fuliano. Que ele fala o seguinte. Ele fala que Bolsonaro está pegando a garupa de Celso Russomano, cara. Não! É pra rolar de rir numa entrevista dessa, cara. Porque é absurdo. Você vê, foi Bolsonaro que foi procurar o Celso Russomano, gente? Fala pra mim. Foi Bolsonaro que foi lá, ô Celso, eu quero te apoiar. Foi? Não, cara. Foi o contrário. Celso Russomano procurou o Bolsonaro. Eu quero saber como é que o Bolsonaro está na garupa do Celso. Se foi o Celso que foi... Ele tenta inverter, sabe? Querer dizer que o Celso Russomano tem mais popularidade que Bolsonaro, né? Por intermédio de Celso Russomano. Tá, porque Celso Russomano tem mais tempo de estrada. Peraí, Bolsonaro, queridão, já vem desde os anos 90, né? Desde os anos 90 no Congresso, né? Quer dizer, começou como vereador, né? Quer dizer, Bolsonaro tem chão, meu querido. Ele tenta fazer com que... Dá uma ideia de que o presidente Bolsonaro hoje, o imposto de presidente é um cara novo na política que não tem experiência. E aí que, de novo, ele pisa na batatinha, escorrega na maionese, né? Ou vice-versa, não sei. Enfim. E aí a gente fica... Cara, você tem que assistir, né? Nem que seja pulando os tequinhos, mas você vai ver o quanto ele é ridículo na... E aí ele fala que o povo, né? Tá procurando um gestor assim, um gestor assado. O que é que nós queremos para os nossos filhos e aquelas... E aí ele sai colocando, gente. Ele faz um desenho de que ele é esse gestor. Ele chega e fala... Não, porque nós estamos fazendo não sei o quê com o Mata Rocha não sei aonde, com o fulano em Belo Horizonte, com o ciclano no... Lá no... Aquele xarope lá, gente, do... Ô, meu Deus. O nome do cara lá, rapaz? É... Não sei o quê. Roberto. Não, Roberto Carlos, não sei o quê. Eu não tô lembrando. Oxente, menina. Agora eu esqueci, rapaz. O prefeito de Fortaleza. Aí ele cita o prefeito de Fortaleza. Ele sai citando um monte de alguns caras do PDT dizendo que é isso que ele vai trabalhar com essas pessoas. Aí eu fiquei olhando assim e falei... Os caras estão tudo envolvidos em corrupção. A maioria do que ele citou ali tá todos eles no Covidão. Parte... Boa parte deles estão no Covidão. Aí ele cita justamente os caras do Covidão pra dizer que é com eles que ele vai trabalhar, que vai fazer isso. Meu irmão, é um absurdo que não tem tamanho. Ele já mostra que o governo dele vai ser envolvido com galera da corrupção, né? Mas, enfim... Por isso que eu falei no começo, gente. Eu não sei se ele acredita ou se ele acha que o povo acredita no que ele tá falando, né? Não sei. Mas vale a pena você conferir porque, caraca, mano... É digna de pena a entrevista do cara. A tentativa, a forçação que ele passa de imagem. Ele fala como se ele tivesse popularidade. E ele coloca Bolsonaro como se Bolsonaro não tivesse popularidade. Não sei, acho que ele deve estar andando muito pro lado da França e não tá vendo muito as notícias por aqui, não sei. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.